foi anunciado em todas as páginas mais de mil vistos para home care, que foi o que eu ouvi falar, mas eu acho que é uma boa também para começar a já ter um visto nessa área, mas a demanda é muito grande, muito grande. No meu caso, você não faz ideia para onde começar, eu acho que grupos de WhatsApp, de pessoas, grupos sobre sponsorship, que as pessoas compartilham, tipo, ah, eu consegui visto nessa empresa, eu consegui visto nessa empresa, então foi o que eu fiz. Eu peguei a lista de todas as empresas que eu ouvi pessoas dizendo que conseguiram visto de trabalho e apliquei. E esses sponsorships são na área de... Mas você está falando já voltado para nurse home. Essa nurse home me contratou, conseguiu visto, aí eu ia lá e mandava meu currículo, manda, manda, manda. Até conseguir entrevista, depois da entrevista, vai seguir. Até recentemente, eu fiz uma indicação de uma pessoa para a empresa que a gente trabalha e ela está no processo ali de marcar a entrevista, mas porque foi dito que não tem vagas no momento para Dublin, mas é a nossa empresa, o grupo que trabalhamos, mas existem diversos. Outras empresas. Por exemplo, tu entra ali no... É o Indeed que tem aqui lá. Pronto, tu entra no Indeed, entra no LinkedIn, tu coloca lá no Durst, Home... É, também é muito bom. É um aplicativo. E tu encontra diversos... Diversas nurse homes. Inclusive, na... Onde trabalhamos, na região, tem, eu acho que umas duas próximas, assim, de outra... Outras empresas, outros nomes, mas que possivelmente contratam também. E o job title ali na busca, a pessoa vai colocar health care? Health care assistant. Health care assistant. Assistente. Tem também os... Assim, dizem, né? Que os hospitais pagam muito bem, mas os hospitais não dão visto, né? Então, tem que procurar diretamente no nursing home. Os hospitais normalmente são do HSC, do sistema de saúde. Exatamente. Eles pagam melhor, é um trabalho mais estável, né? Mas, para nós imigrantes... Já uma boa para quem tem passaporte... Isso. Quem pode, pode, né? E eu não aplico o visto, acredito eu, exatamente por conta disso, porque a nursing home falta pessoas para se trabalhar lá. porque, por exemplo, os irlandeses, a maioria não trabalham dentro da nursing home, porque sabem que é mais difícil. Nós, às vezes, precisamos fazer esse corte, que é tipo, tu pega um residente e acompanha ele até um hospital, até um dentista ou um consultório qualquer. E quando tu está lá no hospital com o residente, tem pessoas que param para perguntar, você trabalha na nursing home com essa pessoa, com esse residente? E eles fazem esse comentário, ah, mas é muito difícil trabalhar em nursing home. Os próprios funcionários do hospital. Exatamente, os próprios funcionários do hospital que conversam conosco. E o hospital já não é fácil. Não é fácil, todos já sabem que o hospital é uma loucura. Porém, se paga muito melhor, por isso que eles estão lá. Paga muito melhor. Ônus e bônus. E que tipo de visto é o general ou... É o stamp é um e é general, a permissão é general. Ele não é skill, não entra no grupo de skill. E esse general são de dois anos? Dois anos. E aí é renovável. E a renovação, se eu não me engano, será de três. Essa renovação, você tem que aplicar para fazer tudo de novo? Eu acredito que sim, mas aí como você já vem, porque vai ser a mesma empresa, se a gente quiser continuar na mesma, acredito que é um processo bem mais fácil, né? Porque eles já têm todas as informações. Exceto se eu quiser mudar para uma outra empresa que pague melhor, ou que eu acredito que seja mais fácil para mim até, sei lá, transporte, enfim. Aí eu acho que eu vou ter que ter um processo diferenciado, mas eu acho que sendo na mesma é mais fácil. Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.